Você não tem noção O lar tá com saudade Hoje o dono do bar me ligou Querendo saber onde eu tô Disse que minha cadeira ainda tá lá E um monte de abandonado já tentou roubar Hoje o dono do bar me ligou Querendo saber onde eu tô Disse que minha cadeira ainda tá lá E um monte de abandonado já tentou roubar Quer saber? Ela voltou pra mim Pode deixar outro sentar Simão! O boteco era meu teto A calça da meu colchão O meu ouvido amigo Era o cachorro trovão O lado bom do lado ruim É que eu fiz amizade E o povo lá tá com saudade Hoje o dono do bar me ligou Querendo saber onde eu tô Disse que minha cadeira ainda tá lá E um monte de abandonado já tentou roubar Hoje o dono do bar me ligou Querendo saber onde eu tô Querendo saber onde eu tô Disse que minha cadeira ainda tá lá E um monte de abandonado já tentou roubar Hoje o dono do bar me ligou Querendo saber onde eu tô Disse que minha cadeira ainda tá lá E um monte de abandonado já tentou roubar Ela voltou pra mim Pode deixar outro sentar Ela voltou pra mim Pode deixar outro sentar Que delícia!